Hoje completa praticamente 18 anos que ocorreu o tão falado 11 de setembro. Um momento que praticamente o grupo da Al-Qaeda veio para ceifar a vida de praticamente quase 3 mil pessoas e deixar feridas mais de 6 mil. E se eu te falar que por uma questão de desenho muitas vidas também foram salvas? É, meu amigo, mas para você entender isso, assiste esse vídeo até o final. Antes, eu vou me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista, plástico, autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro ou Seu Talento, fundador do Desenho Online e também autor do curso de desenho online.net. Você quer aprender a desenhar, inclusive, através da técnica do chip, ter contato com os fundamentos do desenho? Então, tem o link aqui na descrição. Primeiro, inclusive, clica lá e realiza o teu sonho de aprender a desenhar, tá ok? Então, vamos falar sobre como que o desenho ajudou a salvar vidas no 11 de setembro. Bom, eu vou estar destacando com relação especificamente ao pentágono que ocorreu lá. Até para contextualizar você, eu vou estar citando onde eu estava quando ocorreu o fato. Eu lembro que eu estava praticamente na escola, era no segundo ano do ensino médio e o pessoal começou a falar sobre o atentado. Parecia praticamente o fim do mundo. Então, eu fui para casa, minha mãe falando, todo mundo falando, o mundo inteiro falando, a televisão falando, todo mundo comentando sobre o ocorrido. Parecia uma coisa assim bem complicada, parecia coisa de ficção, né? Mas assim, uma coisa curiosa é o seguinte, que aí que entra a questão do desenho. No pentágono, quando caiu o terceiro avião, lá tinha praticamente 800 funcionários, né? Só que 125 morreram aí nesse atentado. E o curioso é o seguinte, um dos lugares aí que no caso atingiu, que é no caso no pentágono lá, deu o tempo do pessoal sair antes de que o segundo andar, por exemplo, dos edifícios, descessem, tá? Porque no pentágono assim, não afetou tanto, né? Em vista do tamanho da construção. E o que que estava curioso aí? E o pessoal ficou admirado, porque deu 30 minutos para a construção cair. E devido aí ao que ocorreu, já era para ter caído, se comparado a outras experiências, assim, de coisas parecidas com o que ocorreu, por exemplo, no pentágono. Então, foi que depois, tá? Chamaram aí um engenheiro estrutural, que é o Donald Desenberry, né? Eu fui lá para tentar entender isso. E ficou admirado, falou, poxa, tem alguma coisa diferente aqui, vamos tentar entender. Aí eles analisaram, no caso, a estrutura, né? E começaram a avaliar para ver o que que tinha ocorrido. E uma coisa que eles perceberam, que é uma coisa muito curiosa, era o seguinte. Na hora lá, que teve a queda do avião, né? No caso, caiu combustível, pegou fogo e tal. Ficou só em pé 15 estruturas bem danificadas. As outras 26, elas foram ao chão. Foram totalmente danificadas. Então, só para você entender, eu vou estar destacando com relação a coluna de concreto que segurou o segundo andar aí por mais tempo, tá? Que tem um princípio de desenho lá que fez total diferença. Só para você ter uma noção, geralmente edifícios, parte aí da coluna de concreto, geralmente, aí tem, no caso, os vergadões verticais, né? E em volta tem a amarração aí de uma barra de aço, que geralmente é um formato quadrado ou circular. E o que que acontece? 60 anos antes aí do que ocorreu no atentado, os engenheiros tinham idealizado uma coluna um pouco diferente. Tinha, no caso, o formato cilíndrico, né? Mas o que que acontece? A forma aí que a barra de aço dava a volta em torno da coluna era diferente. Era em espiral, não era circular só. Então, era um fio só, né? Praticamente, é dessa barra de aço que dava a volta, tá? Isso que, inclusive, o dono de Desemberg, ele acredita que segurou, inclusive, o concreto. Porque, na hora, eles observaram que dentro ali da amarração, dentro dessa ferragem, praticamente, tinha uns pedaços de concreto que ajudou também a sustentar. E isso fez total diferença. E na hora de entortar também fez diferença, absorveu um pouco o impacto. E até na forma de partir a estrutura também, não foi igual os outros formatos, né? Que geralmente acontece de quebrar, de partir, esticar, né? Então, isso fez total diferença, tá? É um princípio aí, praticamente, de desenho, que permeia estrutura, que permeia o estudo, por exemplo, de arquitetura, de engenharia. E são questões como essa, que, no caso, você pode aplicar no seu desenho também, que fazem total diferença. Porque, por trás da forma, também tem um princípio ali, que ajuda a você utilizar de uma forma mais otimizada, mais inteligente. Tudo bem que tudo não é questão de ser bom ou ruim. Tem coisas que têm pontos positivos e pontos negativos. Então, por trás, não só da forma física, mas também da forma, da ideia, no caso, quadrado, figura geométrica, tem coisas ali que a gente precisa entender também, se a gente quiser aproveitar o máximo possível dessas formas e que faz total diferença aí no estudo do desenho. Tenta buscar esses princípios também, né? Por trás das formas, tem coisas bem legais. São proporções, são coisas que facilitam a funcionalidade das coisas, tá? E quanto mais você permeia, mais você estuda, mais diferença você faz no mundo também. Não é só uma questão estética, não. Tem muitas coisas por trás. Inclusive, salvar vidas, tá ok? Então, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações. Porque assim, quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá ok? E destacar também que a gente tem aí um curso de desenho online.net. Você quer aprender a desenhar, inclusive através do Chime? Pois é, tem o link na descrição. Clica aí, começa e realiza o teu sonho de aprender a desenhar melhor, tá ok? Ó, e não esquece de compartilhar esse vídeo também, tá ok? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho